Pronto galera, deixa eu botar assim Opa, pronto Melhorou a claridade Bom pessoal, a gente está com esse furador de solo aqui Essa marca aqui do meu amigo Cicim Lá de São Domingo para claro Marcazinha top Quem assiste nosso canal Tiver na dúvida Pode comprar sem medo Roçadeira, perfurador de solo Eu não sei se ele mexe com o motosserra ainda Mas eu só sei que a máquina é top O que está acontecendo aqui Essa máquina ela veio Para a gente trocar esses parafusos aqui de baixo A gente ajeitou isso aqui Que quebrou Agora ela não quer desligar O que eu vou fazer aqui pessoal Pessoal, quem não for inscrito no canal Convido você a se inscrever, deixar o like e ativar o sino A gente vai fazer o seguinte Eu vou tirar essa carenagem aqui fora Para a gente poder olhar O que foi que aconteceu Que ela não quer desligar Tá? Deixa eu mostrar para você Vamos lá Vou funcionar ela aqui Opa Vocês perceberam aí Que eu trisquei aqui as duas pontas Galera, não dá choque Não dá choque Ela só vai dar choque saindo daqui Da vela Então o que eu vou fazer agora Eu vou tirar essa carenagem aqui Tá? A gente vai soltar Para poder Ficar mais fácil A gente poder Olhar aqui Eu acho que eu vou mudar a posição Da máquina aqui Beleza? Para ficar mais fácil Da gente Fazer esse procedimento Mesmo motorzinho de roçadeira Por isso que eu gosto Esses motorzinhos de dois tempos A única diferença que tem aqui galera É a posição da tampa Do tanque Que ela é para cima aqui Por causa da posição do motor E do escapamento Que é de lado Beleza? Vou tirar a carenagem aqui Já? Bora galera Deixa eu tirar aqui Eu foguei o parafuso Desceu um pouco Olha galera O que eu tenho feito aqui Soltou Soltou o cabo Agora A gente tem que tirar Essa carenagem tudinho Para conectar novamente Certo? Vou tirar aqui a carenagem Já volto Pronto galera Coloquei aqui Está solto Ela fica presa Lamento galera Ali Na bobina Esse procedimento aqui pessoal Ele é igual Para Forçadeira Às vezes não quer desligar Você já condena logo O botão aqui Você já condena logo O botão Às vezes não é Eu sempre faço isso aqui Isso aqui é um procedimento Normal Que eu gosto de fazer Para não correr Esse risco De desmontar tudo Às vezes você fica mexendo Em um botão E às vezes não é Deixa eu colocar aqui E agora O que a gente vai fazer Fiz o teste Deixa eu colocar aqui Para a gente poder montar A gente poder montar Bora lá Pronto De novo Pronto Agora a gente vai montar ela novamente Botar as carenagens Tá? E já mostro para vocês Ela montada Pronto galera Já tá montadinha aqui Deixa eu botar aqui a tampa Eu tirei a gasolina de novo Que ele vai já trabalhar Bora lá Pronto ó E ligando aí 100% Beleza? Agora é só entregar para o cliente Bom trabalho E aí